Não pode entrar, se não quiser ter nada de v功har E aí, gió, gió, gió... Está fazendo barrigação Não pode entrar para ovelha? Não, não sei, não E o homem sabe recebe como esse livro aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí Foda assim Foda assim Foda 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 Foda